Dona, eu tô indo embora, não me costumo aqui longe do meu carro Já faz duas semanas que eu não tô rugada, aqui não fico mais Não troca a vida do campo ou cidade grande Lá eu não tenho muito, mas tenho bastante Isso não quer dizer que eu não te amo mais Dona, por favor, entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Quero abrir minha lua sem interferência Conversar com gente que tem paciência De meu rei falando sem lhe corrigir Quero ver de madrugada nossas cargigadas Sem temer o risco de ser assaltado Lá eu tenho a paz que eu não tenho aqui Dona, por favor, entenda, eu sou um vaqueiro Sou simples demais, eu ligo pra dinheiro Quero ser feliz no meio da boiada Dona, por favor, entenda, eu tô indo embora É que de saudade o meu cavalo chora Quer junto comigo correr vaquejada Música nova estará no meu próximo CD Que será lançado em breve Sexta-feira será lançado, tá bom?